O Malhão é nosso Não ganhaste, não O Malhão é nosso Não ganhaste, não Mas se é esta mão, não ganhaste, não Em dia de recupração Mas se é esta mão, não ganhaste, não O Malhão é meu É se Deus quiser O Malhão é meu É se Deus quiser Não te quero aqui, ó minha Vindinha já tem um colher Não te quero aqui, ó minha Vindinha já tem um colher O Malhão é nosso O Malhão é nosso Não ganhaste, não Não ganhaste, não Não ganhaste, não É que eu vou cantar, ó minha Vindinha com a cantareira É que eu vou cantar, ó minha Vindinha com a cantareira É que eu vou cantar, ó minha Vindinha com a cantareira É que eu vou cantar, ó minha